Eu já senti água na boca, 15 sabores de xis no pão baguete, petiscos gourmet e nesse friozinho saboroso fondue. Venha para a Rota do Lanche, ambiente climatizado, ceba gelada e amigos, na Praia do U. Esse sábado 2 de dezembro o TAPES está sendo contemplado com um evento que muda o mundo, que muda o meio ambiente e que é promovido aqui pelo Guilherme Pérez e também por sua equipe, né Guilherme? Não é um exército de um homem só, mas que tem um engajamento da comunidade. Guilherme, como é que é esse evento, como é que ele começou, essa já é mais uma edição do evento, como é que surgiu essa ideia e como é que foi o resultado no ano passado e o que se espera para esse ano? Essa ideia surgiu em 2014, através de navegando na internet, descobri uma organização que se chama Ocean Conservice, que criou o Dia Mundial da Limpeza dos Rios, Praias e Lagos, que é um movimento que já acontece há muitos anos. Essa ideia eu trouxe aqui para o município de TAPES, porque onde a gente anda a gente sempre vê lixo nas praias, né? E é desagradável. Então eu implantei essa ideia em 2014, trouxe para cá, fiz um convite para a Secretaria do Meio Ambiente do município de TAPES, para dar um apoio com os caminhões de lixo. E naquela, em 2014, começou bem pequeno, com apenas 30 crianças, vamos dizer assim, né? Que participaram mais a Secretaria do Meio Ambiente e algumas pessoas. E aí veio, 2015, segunda edição, aí eu já foquei nas escolas, fui na Secretaria da Educação, mobilizei mais a prefeitura, conversei com o prefeito também, disse que estava invadindo a cidade para fazer esse trabalho no meio ambiente, né? Foi tudo bem organizado, fui muito bem recebido e tive um apoio daí das escolas, todas as escolas participam, as creches, a universidade, pessoal de fora também vem, né? Pessoal de ONGs, por exemplo, o Biguá Canoagem, que é da Barra do Ribeiro, vem. Esparadá Pro Preto também, que é uma turma de canoagem, canoistas também, que vem de Rio Grande para cá. Então tem, está bastante conhecido já o trabalho, né? Guilherme, nessa quarta edição, qual é a expectativa em comparação ao ano passado, por exemplo? Quantos quilos de lixo foram recolhidos, ou toneladas de lixo foram recolhidas e o que se espera para esse ano? Olha, ano passado, assim, pelo que eu me recordo, como são sacos de 100 litros, né? Então a gente calcula mais ou menos pela quantidade de sacos, né? Acho que deu em torno de uma tonelada, talvez quase assim, porque foram muitos. Vamos acompanhar agora a entrevista com a Alfa, que é da Coordenadoria do Meio Ambiente do Lions e que está aqui em TAPS, o que representa um grande reconhecimento ao evento realizado aqui em TAPS. Projetos como esse, que fazem a limpeza de praias e que movem o mundo de uma maneira melhor, são tão importantes para o Lions e também para a bacia do Rio Guaíba? Sim, são de grande importância, né? E sabe que eu participei de um grande programa agora na nossa Convenção do Centenário, em Chicago, de uma limpeza das margens do Lago Michigan. Mas uma beleza, tinha pouca, não tinha muita sujeira, mas tinha alguma coisa. Também foi um grupo grande, foi um trabalho muito gratificante, né? Lago Michigan, o maior lago, eu acho, do mundo, né? Uma beleza. E agora aqui até que estou conseguindo, estou achando a praia bem limpa aqui. Qual é a atual situação da bacia do Rio Guaíba, em Porto Alegre, que abrange também a nossa região? Sabe que, pela lei das águas, sabe a lei das águas é uma lei de 97, né? E ela dividiu todas as águas do país em bacias hidrográficas. E a bacia do Guaíba é uma das sub-bacias, está dentro da grande bacia do Jacuí. Nós temos aqui o nosso trabalho na bacia do Guaíba, temos o comitê, o comitê de gerenciamento das águas da bacia do Guaíba. E eu estou aqui representando o comitê, que eu sou, o Laios tem duas cadeiras no comitê. E eu ocupo uma das cadeiras do Laios. E como é que é o trabalho realizado pelo comitê? O que o comitê faz? O comitê é um órgão normativo deliberativo. O Estado, e ninguém pode fazer nada nas águas da bacia sem ter o aval do comitê. E também a determinação do que fazer com as águas, aonde estão os pontos de poluição, que tratamentos há para as águas de esgoto, tudo isso o comitê tem que aprovar. Se o comitê não aprovar, os trabalhos não são feitos. Então o comitê é um órgão muito forte, é um órgão muito forte, mas não é executivo, é só deliberativo e normativo.